E o Flamengo é um Flamengo que os próprios jogadores determinam a característica do time. Eles são muito distintos, Flamengo e Palmeiras? Eu acho que o Flamengo tem, com o estado de ânimo que tem atualmente os futbolistas e por a qualidade que tem, geram um monte de secuencias naturales de ataque que realmente parece ilógico que hayan estado em um momento em décimo 14 lugar. Porque quando um treinador pensa que os jogadores se tem que adaptar ao seu estilo e não encontrar as virtudes que tem este tipo de futbolistas, normalmente o fracasso está assegurado. E nesse sentido, minha maneira de pensar é que eu sigo pensando que para mim o futebol não é dos treinadores, é dos futbolistas. E quando um treinador tem bons futbolistas e dá um compromisso desde o jogo, desde o balão, que para mim é o mais importante, por isso digo que este país me trajo a história. Não sei se me trairia o presente, não sei se o presente me trairia este país. E aí E aí